Fala aí beleza vou começar a jogar o meu The Sims 4 e vou né personalizar o meu personagem mudar o nome a personalidade do seu sim ótimo agora vamos criar um sim que é divertido coloque clique no íncone do plan blue para mudar o nome identidade personalidade desse sim nome gênero idade mais use estes menus para escolher nome gênero idade voz estilo de andar e muito mais para o seu sim é possível alterar essas opções quando quiser passe o cursor sobre cada vídeo de aparência de seu sim clique no seu sim para definir sua aparência o que você prefere fazer com que pareça com você como amizade ou como inimizade quem sabe selecione diferentes partes do seu sim para escolher os detalhes e o traje vamos né vamos acompanhar as dicas estatísticas físicas e traje clique nos ícones das categorias para alterar rosto cabelo do corpo e depois traje do seu sim eu vou começar criando o meu sim nesse primeiro vídeo aí jogando o The Sims 4 então se inscreve no canal é muito importante compartilhe o vídeo comenta se você gosta do The Sims e quer que eu faça a saga do meu sim tá da minha família aí traços e respirações personaliza todos os traços e respirações de seu sim clicando neste ícone aqui os traços são a base da personalidade de um sim novos traços podem ser conquistados durante o jogo mas pode ser difícil mudar traços já definidos as aspirações são objetivos de médio a longo prazo existentes ao longo da vida dos sim você pode alterá-los a qualquer momento ou após concluir uma aspiração é impossível alterar aqui os traços e aspirações de desenfeitos usando criar histórias de um sim próxima dica aleatorizar o de fazer ou refazer você não sabe o que fazer é possível aleatorizar a aparência do seu sim nesta ela também está para realizar e refazer tá não quero aqui no dadinho é aleatório não isso aí tá maneiro tá bom valeu filha agora vamos começar olá me chamo o nome dele vou botar de alã alã droguinha uma droguinha uma droguinha uma droguinha corpo esbuloso mais esbelto é vamos começar seu tom de pele deixei nesse tom assim bem bronzeado e outros frios vamos ver você azul verde não deixa ele aquele tom mesmo esse escolhi esse esse tom que eu quero tons de pele corpo ué não quero esse corpo não filho quero esse corpo aqui não quero esse aqui mais saradão super super musculoso tatu tatu tatuzão deixa eu ver uma tatuagem maneira deixa eu ver essa daqui maneira ah essa ta irada vou deixar o alã droguinha com essa tatua pelo nos braços não tranquilo pelo no peito pelo no peito pelo no peito pelo no peito pelo nas costas não pelo nas pernas não cicatrizes corporais também não não detalhes da pele detalhes da pele não não isso daqui já ta não ele precisa itens médicos não tranquilissimo ele é fitness vamos agora pra roupa vou botar essa camiseta coraçãozinho amor deixa eu ver agora essa daqui incrível a realidade do gráfico ta muito maneira deixa eu ver essa daqui deixa eu ver essa daqui essa polo essa polo também ta maneira deixa eu ver essa daqui igual a ver essa igual a ver ficou incrível também você regatinha aqui vou botar você esporte o L então gostei você desse tom deixa eu ver uma cor maneira branca vou deixar essa camisa branca tem várias outras roupas ta gostando ai desse jogo então deixa seu like importante ta pra que eu venha trazer mais de cinza ai mais jogos em continuar a família do alan aqui tem algumas roupas também e tirei a parte de cima então ta vai ficar sem vai ficar sem sem camisa bermudinha tranquilo ficou maneiro esse estilo roupa de baixo shortinho ah tá isso aqui se me escreveu essa berrudinha essa berrudinha ta maneiro essa meia também ficou maneiro não unha não vai ficar um anel deixa eu ver esse anel vai ficar nele eu gostei desse anel do alan unha luva 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 pulseirinha e aqui foi um presente deixa eu ver relógio botar um relógio ficou maneiro esse relógio ficou girado botinha deixa eu ver esse tênis aqui de academia esse tênis ficou maneiro vou botar esse chinelinho de coelhinha vai ficar com chinelinho de coelhinha esse dai é o day by day né agora vamos ver ele formar o trabalho não gostei desse dois eu não essa camisetinha rosa deixa eu ver camisas, jaquetas roupinha de praia é ta maneirinha o lookzinho dele isso também ta maneiro dia de calor inverno esse casaco ta maneiro da mochino deixa eu ver um tênis vou botar esse tênis ficou legal look de inverno esse daqui é o look do dia a dia dele aplicar essa escolha tudo dos trajes não ficou com os trajezinho tranquilinho joga bola pra dormir piscina festa porra ficou maneiro esse traje dele de festa em não vou trocar não deixa eu só ver esse tênis aqui deixa eu ver esse tênis ficou maneiro ficou styling botar um oculinho botar um acessório deixa eu ver isso aqui tá aparecendo um anelzinho de olho também a marca registrada dele do alan é esse anel e aqui também ó eu vou botar um anel nele cadê o anel eu não tenho ele na praia não vou botar esse aqui então esse azul deixa eu ver e vários anéis olha lá ficou irado representou trabalho vou botar dois aqui vou botar esse aqui ficou maneiro deixa eu ver essa calça branca essa calça branca ficou maneiro é lookzinho de trabalho social isso aqui é o dia a dia deixa eu clicar aqui no banheiro para ver o que vai aparecer ah chapéu qual vai que jogo viagem tô amando isso daqui duende é tá chegando o natal já vai ficar com duendinho de natal ó o 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 ases o o o o ases aninhado na beleza austria do deserto ocidental este refúgio de cultura eclética, é ladeado por inúmeras palmeiras altivas e gera uma cor vibrante no seu paisagismo inacreditavelmente luxuriante Oasis Springs oferece refúgios relaxantes do sol a qualquer viajante que o descobriu, soltar até fogos, é esse daqui então né Willow Creek Willow Creek é uma nascente exuberante de morros estremeados por riachos pantanosos Com uma reputação que acompanha há muitos anos os estilos de vidas simples, cheios de hospitalidade costeira Conveniente e com confortos de cidade, uma vizinhança animada e uma variedade de opções de propriedades Willow Creek é um lugar idílico para se estabelecer e viver Agora eu estou na maior dúvida Se eu vou para a terra dos dinossauros, para o deserto ou para a cidade? Vai para a cidade E ele só tem só 20 mil simulons Recomendação da Emily, vamos Emily Comprar uma casa nova pode ser estressante, mas não tenha medo Os lotes com ícones destacados são casas simples, perfeitas para você Clique em uma delas para ir morar lá Você não tem dinheiro suficiente para este lote Já queria essa casa aqui, o cachagão Sims Os Sims não podem viver em lotes não-redenciais Não é residencial, deve ser uma praça aqui Aí é a casa fantasma Você deve escolher um lote desocupado para sua família e para o seu grupo Pelicula View, região histórica do Willow Creek A comunidade da arginagem conta com mansões grandes e a riqueza que é morar nelas Isso daqui eu vou já construir uma casa, né? Não vou começar agora essa casa Vai ser mais pra frente Vou construir minha mansão Você não tem dinheiro suficiente para esse lote Ou essa mansão Vou construir minha mansão Você não tem dinheiro suficiente para esse lote Aqui também não tenho Você deve escolher um lote desocupado para sua família ou grupo Um, discoteca Não pode viver em lojas não-residencial Academia Biblioteca Aqui provavelmente deve ser Prefeitura, seria isso? Um parque? Não, aqui é o parque Aqui deve ser Depois a gente vai ver o que é aqui, né, filhos? Canto da Lagostim O canto da Lagostim é uma decoração do Willow Creek Toda movimentação da cidade e dos parques A vida noturna pode ser encontrada nesta vizinhança Isolação da corrente Isolação da corrente Residencial 20 por 15 Um banheiro E uma cama Essa, deixa eu ver aqui 30 por 20 20, 30 por 20 Cabana da Margarida Residencial Você deve escolher um lote Não tem, isso daqui está desocupado, mas eu não vou comprar nada agora Você não tem Não tem dinheiro, cara Essa casa é muito cara Outro cachorro, ó Já estou surtando aqui Os cachorros latinos do vizinho Calter Lane Calter Lane oferece casas acessíveis para a gente que está subindo na vida O estilo clássico mistura com casas estreitas maiores e construções expansivas Aonde eu estou, né Então você tem três opções de casas Foundry Grove No sul de Willow Creek Foundry Grove tem muita personalidade Seus personagens dos moradores Desfrutam de casas modestas Com um canal nos arredores para pescar em uma ferrovia encantadora ativa Hum, interessante Deixa eu ver essa casa aqui Treze mil Vinte por quinze Cabana dos Grilos A maior é essa, né Cabana das Margaridas Trinta por vinte Vinte por quinze Vou pegar essa daqui, então Escolha Esta é a sua casa? Esta é a sua escolha? Se esta for uma boa casa simples para você Clique para confirmar Mas não se preocupe É possível se mudar para outra casa depois Várias carreiras têm uma tarefa diária para aumentar o desempenho Deixe o cursor sobre a barra de desempenho para saber mais Vamos iniciar agora o jogo Vamos para a nossa casa Leaf, Buff e Lurve Emily Fala Emily Emily veio ajudar Boas vindas ao modo simulação Gostaria de ver um guia rápido sobre controles básicos Se decidir seguir o tutorial Você receberá um presente especial Recompensas da dona Morte Semana, primeira semana Psyu, e você aí? Após tantos séculos Minha memória começou a ficar turva Ouvi rumores sobre uma comida especial chamada ambrosia Que poderia complicar o meu trabalho Concluo missões assistente da dona morte E basta chamar para me ajudar a entender mais sobre ela Perguntar a três sim sobre a ambrosia Encomendar um pacote de sementes de flores iniciais Dona morte está pedindo seu auxílio Ajude a pesquisar sobre a ambrosia Recompensa pontos do evento Serão garantidos o termo da missão do descobrimento Sim, me mostre Mover na câmera Padrão Pressione W Complicadíssimo lembrar disso Na moral W A S D Ou mantenha Pressionado o botão de esquerda do mouse E desvise para mover a câmera Pressione o botão direito do mouse E pressionado para gerar a câmera Dica Zoom da câmera Role o mouse para ampliar ou diminuir o zoom Não estou jogando com o mouse Vou clicar no retrato Menor ou maior do sim Fará com que a sua câmera Cheguei até onde ele está Estou escrevendo o mouse Para o sensor menor do sim Vê sim É importante trazer com o nome Vá por lei, né filho? Parece ótimo Agradecemos por aprender mais sobre os controles de baixo desse enquadro Aqui está 5 mil Para ajudar você a recomeçar Vem aqui falar com essa garota, filho Vem conversar, filho A S W E R faz o que? V V S W Não estou entendendo porque ele virou fantasma Vem aqui, moleque Vem aqui, moleque Vamos fazer um Vamos fazer uma entrevista É Vamos conversar Vamos fazer amizade O Z se aproxima Z aproxima O X vai S Ele quer ver TV Na moral Monge As recompensas Esse daqui Esperar pelo budgetinho da sociedade Ambrada Que são as missões Vem aqui Conversa Vem conversar Conversinha Sustos de fantasma Sustos de fantasma Adquiriu habilidade de carisma A nova habilidade de carisma De Alan vai permitir que ele tenha sucesso com suas piadas com mais frequência e apenda sobre outros sims mais rapidamente Tipos mais variados de interação Tipos mais variados de interação são desbloqueados em níveis mais altos Tipos mais variados Tipos mais variados Tipos mais variados de carisma Esta conversa foi muito desajeitada, e a outra está esculachando ele, dá logo um fora nela, susto de fantasma, apresentação amigável, e eles não estão sendo amigos mesmo, ah tá, ele está envergonhado, deixa eu ver o espelho aqui, deixa eu botar ele para se encorajar no espelho, deixa eu ver se tem espelho aqui nesta casa desse moleque, e virou festa, agora vou ficando por aqui com esta Glami Play, e já vou voltar na segunda parte com o meu mouse para poder mexer aqui e dominar bastante todo o jogo, porque eu tentei usar o meu controle, mas com o controle não vai, controle não funciona, só funciona só aqui ó, estou muito louco, pensei que eu ia conseguir jogar o The Sims com controle mas não está indo, então vou arrumar o mouse para poder me locomover melhor aqui no jogo e destrinchar toda a minha casa e a vida aí do Alan Droguinha, beleza? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo, comenta muito, é muito importante você comentar para que eu venha trazer mais gameplay do The Sims 4, beleza? tchau tchau tchau, vou ficando por aqui, valeu, eu sou o André e bem vindo aqui o Flutrix, será que eu vou virar Gamer? Será? o Flutrix, mr. o Flutrix. oë o o